Fabiano Calisto é médico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele explica as diferenças entre ácido hialurônico e PMMA. O PMMA é uma substância que tem várias alternativas que podem ser utilizadas ao invés dele para ser utilizado. A gente pode, por exemplo, utilizar a própria gordura do corpo, que não vai ter uma reação contra alguma coisa aqui afora, porque é do próprio corpo. E a gente tem, por exemplo, o ácido hialurônico. A diferença do ácido hialurônico é que, apesar de ser uma substância artificial, ele tem uma durabilidade menor. Então, ele é absorvido pelo corpo e, com o tempo, ele vai sendo deixado e vai sair. Que é diferente, por exemplo, do PMMA, que vai ficar para sempre. No site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, estão todas as informações sobre o PMMA. Ele deve ser usado em pacientes que tiveram AIDS e para correção de volume facial e corporal. Mas a quantidade aplicada depende de avaliação médica. A Anvisa também deixa muito claro que o produto só deve ser administrado por profissionais médicos treinados. O ideal é que seja um médico mesmo, que estudou, que fez toda uma faculdade de medicina. Depois, a gente sabe que, normalmente, é feito por dermatologistas que, normalmente, são quatro anos de treinamento. Na cirurgia plástica, são mais seis anos de treinamento. Então, assim, o conhecimento anatômico, o conhecimento da estrutura de todas essas regiões, ele envolve não só a anatomia, mas a fisiologia, a bioquímica. São várias áreas que envolvem a parte médica. Nesta semana, mais uma paciente do dentista Igor Leonardo Soares Nascimento procurou a polícia para denunciá-lo por exercício ilegal da profissão. Igor foi preso na segunda-feira e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele teria usado PMMA nos lábios da mulher, ao invés de ácido hialurônico. No momento em que foi preso, os agentes da Polícia Civil encontraram caixas do produto dentro do consultório de Igor. Mais de um ano depois do procedimento, a vítima ainda sente dores e está incomodada com sua aparência. Eu senti muitas dores, muitos inchaços no meu rosto. Entrei em contato com ele, onde o mesmo me orientou a estar usando gelo nos locais. Quando foi no dia posterior, eu fui orientada pelo mesmo a tomar uma medicação, que ele mesmo me auto-medicou, para poder comprar e tomar. Aí uma vez, não obtendo resultado, né? Aí eu procurei a ajuda médica de outra pessoa. Foi onde eu fui surpreendida que foi usado o PPMA, que não foi o ácido conforme foi combinado com o médico. Na hora de realizar um procedimento estético, seja no rosto ou no corpo, é preciso pesquisar bastante. No consultório, o paciente tem direito de pedir para ver o frasco do produto que será utilizado e se tiver dúvidas, deve pedir mais informações. O PMMA é utilizado pela medicina há mais de 100 anos. O problema é o uso indiscriminado do produto, principalmente os clandestinos e por pessoas sem nenhum tipo de conhecimento técnico. Uma matéria que às vezes é utilizada não como líquido, mas como uma substância mais sólida, que pode ser utilizada para reconstruções, por exemplo, como a calota craniana, quando tem um acidente grave, tira-se a parte óssea, pode ser substituído essa parte óssea por um tipo de substância plástica, que no caso seria o PMMA, mas é uma substância fixa, dura, que não vai migrar, que não vai ter nenhum tipo de problema. O ácido hialurônico é absorvido pelo organismo e até pode ser retirado. Já com o PMMA, não é tão simples assim. Se você vai tirar por partes, ainda mais na face, que é muito sensível, tem a enervação todinha, às vezes você não consegue tirar porque está perto do nervo. Então, você arriscaria tirar aquilo para, às vezes, ter uma lesão nervosa. A gente não quer fazer isso. O que é importante para o paciente entender? Olha, se você for escolher, tenha clareza, primeiro, de escolher um profissional adequado. Segundo, converse com o profissional do que vai ser colocado realmente, confira se realmente é um ácido hialurônico ou não. Tenha isso documentado. É importante saber disso, para não ser equivocadamente, às vezes, depois de descobrir isso, depois de dois, três anos. E também compreender o seguinte, que se você já aplicou, é importante que você procure um nefrologista para ele poder fazer uma investigação e fazer um acompanhamento para que você não venha a ter um problema mais grave no seu futuro.